Nossa, caraca, o que aconteceu? Oxi! Será que a vila foi resetada de novo? Caraca! O reset feito por Inimapu sobre o Mundo Ninja de Konoha deu errado. Por conta de um Renegã Supremo não verdadeiro. Um Renegã Supremo Científico. Por conta disso, houveram bugs, erros e agora o Mundo Ninja que vocês conhecem está diferente. A Adam está diferente, o mapa não conseguiu ser salvo. Vocês apenas possuem uma opção agora. Derrotar uns aos outros ou fazer os modos mais fortes da Adam e combinar eles. Para assim terem o verdadeiro reset do Mundo Ninja e conseguirem o objetivo de vocês. Esse servidor está sendo administrado por nós. E qualquer tipo de bug ou hack será punido imediatamente. E o Ninja que fizer será removido do mundo para sempre. Todos vocês terão apenas 3 vidas durante 6 dias. Vivam, pois morrer não será uma escolha. Assim que morrer nesse mundo, depois de 3 vezes, nunca mais poderá voltar. É galera, nossa, estamos em uma guerra então e a parada vai ficar tensa. Caraca, eu sabia que ia acontecer isso. Eu falei para a galera que ia acontecer isso, eu falei. Mas enfim, então estamos aqui no guerra. Então antes de começar o vídeo, já deixe seu like. Que isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho. Eu estou postando 3 vídeos por dia, meio dia, 4 horas da tarde, 6 horas da noite. Para você não perder nenhum dos vídeos. E rapaziada, meu Deus, eu vou ter que falar com a galera de Konoha. Porque agora a parada vai ficar tensa, vai ficar tensa. Bom, pelo que eu vi, estamos então com a Adol do Naruto Craft, mano. Sorte, é uma Adol que eu entendo muito. Eu espero que a galera aqui entenda também, porque eu manjo demais essa Adol, cara. Eu manjo muito, 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 muito. E o Veneno manja demais. Então a gente estamos com o pé na frente. Eu vou tentar falar com a galerinha de Konoha, velho. Eu vou tentar muito falar com a galera de Konoha. Aqui talvez não seja a melhor escolha, mas é o melhor que está tendo. Opa, mano, o Drunk é muito longo. Opa, e aí? Opa, e aí? Eu estou fora da vila, mano. Fora da vila? Como você está falando comigo? É, eu estou fora da vila. Não, eu ouvi sua voz, cara, mas... Ah, estou vendo... Cara, você ouviu aquela voz, mano? Eu ouvi e estranhei muito. Não entendi nada, cara. Mano. Sinceramente, eu estou abrindo a versão daquele bloco. E o Drunk está aqui ignorando tudo e tudo. A gente precisa se reunir rápido. Está muito louco, cara. Mano, sim, exatamente. A gente precisava conversar sobre isso. Eu queria conversar com vocês. Mas o Drunk não dá uma atenção. Acho que ele está surdo, cara. Cara, vamos falar com o Veneno, então. E aí? E aí? Ô, Drunk, caraca, mano. E aí, Drunk, mano? Cara, eu nem vi vocês. Eu vi agora o Felipe com armadura, né? Ah, tá bom. Beleza, então, mas... Ô, e primeiramente, você é muito burro, tá, Drunk? Pega isso daqui. É. Por quê? Você não ouviu a voz? Ah! Ué. Eu pensei que só eu te escutava. Cara, lógico. Não. Não, mas isso é lógico, galera. Ocorreu como eu queria que ocorresse, porém um pouco diferente. Cara, vamos falar com o Veneno? Eu... É, cadê o Veneno? Não, a gente não vai lá, ele que não vem aqui, não. Não vou lá falar com o cara, né, velho? Sabe o que eu entendi? Vamos lá, Drunk. É, Drunk, pode ser focado. Beleza, calma aí. Não, aqui falta três block blocks aqui, mano, pra acabar o spot. Mano, eu percebi que essa daqui é a Naruto Craft, cara. A nova Naruto Craft, velho. Sim, sim. Vocês conhecem dessa Ada? Ah, então tá bom, então. Conheço, conheço o básico, o básico eu conheço. Cara, eu entendo muito dessa Ada, tipo, demais, velho. Enfim. Vem, vem aqui, vem aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar com o Veneno. Eu não sei por que o Veneno tá aqui até agora, ó. Cara, eu não sei. Acho que eu sei lá o que o Veneno deve estar fazendo. Será que ele... Oxi. Eu sei lá, tá com medo. Será que ele ouviu a voz também ou não? Ele deve estar de boa. Eu acho que todo mundo deve ter ouvido, né? Não é possível que só nós três ouviu. Todo mundo tem ouvido, todo mundo tem ouvido. Mas cadê o Veneno? Oxi. Cara, o Veneno sumiu, enfim. Mano, a gente precisa conversar, tipo, sem falar dessas paradas agora. A gente tem que falar da guerra, mano. Não, calma. A gente tem que ter a calma agora, Drunk. Porque a gente vai ter que ser muito esperto nas escolhas que fomos fazer agora. E, cara, não sei se você sabe como funciona essa addon. Por isso que eu falei que a gente tem que conversar. Ó, mas seguinte. Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. O que aconteceu exatamente com meus planos. Ó, o Inê pegou o meu Rinegan Supremo. Certo? Sério? Sério. É, você não tava aqui, né, Drunk? Putz, é verdade. Eu vou deixar você exatamente por dentro de tudo, cara. O Inê pegou o meu Rinegan Supremo. Porém, eu já sabia que ele iria vir atrás de mim. E pra poder salvar a vila e todos vocês, eu tive que entregar pra ele. Mas eu não ia deixar ele sair impune dessa, né. Então, eu modifiquei o Rinegan Supremo pro... Pra quando ele modificasse tudo o mundo. Pra quando ele resetasse o mundo, não fosse do jeito que ele queria. E nisso, pelo jeito, trocou a addon. E a gente veio com o Block Block Pão. E pelo jeito, agora é guerra. Sim. Hã? É? Cara, tá bom. Pelo menos, a gente não perdeu as memórias. Sim. E também a gente não perdeu as memórias. A gente não perdeu a memória e... Cara... O que isso vai me dar? Isso aqui, isso daqui... Cara, mas será que o Konoha tá bem? O que você tá dando aí pra ele, velho? Isso daqui... Tá me dando armadura. Eu consegui garpir outro também. Nice, nice, mano. Ah, me dá. Porque isso daqui é uma addon de missão. Tá aí. Então, pra gente fazer as missões, a gente vai precisar de equipamento. Sim, muito. Tomei, Chris. Valeu, velho. Ah, olha o que eu consegui aqui. E tudo isso daqui é útil, tá? Incluindo... Vamos aqui, Felipe. Calma aí. Calma aí. É... Incluindo essas poções de vida que você tá deixando pra trás... Tudo é útil. É importante, tá? Tudo é útil. Valeu. Bom, eu dropei um pouco de maçã pra cada aí. Rapaziada, a gente tem que focar agora na parada também de clã, né, velho? Tem que ver qual clã cada um vai ser. Porque é bom a gente mesclar, gente. Eu já defini, eu vou ser Uchiha. Por isso que eu precisava do veneno. Sabe por quê? Nessa addon, o clã mais forte não é o Uchiha. É o Senju. Porém, depende, cara. É tudo nivelado. E o Uchiha... Bom, um Senju depois que tiver o Suzano e tudo mais... O Uchiha... O Uchiha chega bem páreo ou... E mata, né? Depende da pessoa, tá ligado? Mas assim... Sim. O Senju não é um pouco mais forte. O Uchiha e o Uchiha, eles são nivelados. Então, o que eu acho que a gente vai fazer? O Uchiha é o clã mais difícil de se upar. O mais difícil. Eu acho que a gente deveria dividir, tá ligado? Tipo, fazer no máximo dois Uchiha. No máximo. Pra não ficar todo mundo... Eu quero ser Uchiha. Você quer ser o quê, Drank? Cara, Uchiha ou Uchiha, velho? Cara, não sei. Vamos ver com o veneno também, porque... Você quer ser o quê? Mano, fala... Uchiha e Uchiha. O veneno não vem aqui. Deixa eu falar com ele aqui. Eu tô entre o Tio e o Uchiha. Eu tô entre o Tio e o Uchiha. O Tio e o Uchiha, um dos dois, tá ligado? Então, sabe o que podia ser, Drank? O quê? Você podia ser um Senju. Eu falei pro Uchiha, pro veneno. Eu escolhi Senju, tá ligado? Sim, mas podia ser você e ele. Dois. Mas, mano, Senju é muito difícil de upar. É, Senju. Eu não sei jogar sábado. O Senju e o Uchiha são muito difíceis de upar. O Ryuga é o mais fácil e o Ryuga é o mais rápido. Então, o Crazy pode ser Senju e você Ryuga. Só que, então, tem uma coisa. O veneno manja muito mais de Senju do que eu. Por isso que eu tava querendo falar com ele. Ele já falou que escolheu Senju. Ele já é Senju? Então, ok. A gente ter só um Senju é arriscado, mas ok. Cara. Então, eu vou de Ryuga. Então. Eu vou de o Tio porque eu sei que lá na Katsuki vai funcionar. O Ine vai ser o Tio também. Uhum. E, mano, a gente não tem que... Isso é só no modo, né, velho? A gente tem que falar de PVP. Eu sou bom no PVP. Ah, eu jogo bem também. O Hydro é ruim. Eu jogo bem também o PVP. O Hydro... Oxe, por que que eu... Tá. Então, assim, vocês preferem que eu seja o Tio ou o Senju? Mano, qual que você acha mais forte? Você vai. Cara, é que... Vai na fé. É que o quê? O Senju é mais forte, tá ligado? Mas eu sei fazer mesclagem com o Tio, rápido. Pra fazer ficar comparado, sabe? O Sharingan é 500 de TP só? Ah, moleza, pô. Só que, então, o Drank vai ser que... Vai bem mais rápido, se ele for ligeiro. Eu já tô... Eu já peguei aqui o Ryu. Então, é bem mais rápido. Pode ver que o seu último nível, ele é só 4000 TP. Sim, que é o DC Gun. Eu já tô vendo tudo aqui já. Modos. É, o meu último é o Hinegan. Novamente. Ah, a gente tem que definir uma coisa. Porque quando for pra uma game que o Sharingan, então, a gente vai ter que escolher o personagem. Entendeu? Ah, não. Isso daí, claro. Isso daí, claro. Aí, pra gente não repetir, tá ligado? É bom cada um ter um poder diferente. Pois é, galera. Eu já liberei meu Biakugan. Já? Nice. Eu falei rapidinho. O Ryu é o que upa mais rápido, velho. Já? E a primeira missão é suave? É, bem fácil. Mano, é sim, coisa de TP, velho. É bem fácil. Eu tô matando aqui o Zed. Eu não fiz nem a missão ainda, tá ligado? Ah, entendi. Vou começar a missão já já. O Zed só dá 10 de TP pra mim. Boa. Aqui, ó. A gente vai pegar aqui o último. E, mano, a gente tem que ver que cada um vai pegar, né? Provavelmente o Inê vai querer focar o Felipe. Ou o Felipe querer focar o Inê. É, o Inê vai querer focar eu. Mano, cara. E os depois vai ficar pra gente, Chris. Eu peito o top line, tá ligado? Tem o top line. Top line é muito bom ver o IP, velho. Eu peito o top line. Tem papo, confia. Consegui fazer isso daqui. A primeira. Tá de boa aí. Uh, tô com 40 de TP agora. Nice, velho. Ah não, o Biaco ganha 500 de TP. Sim, ganha 50. Meu Deus, Drank. O Drank não sabe números, velho. Tem problema não, Drank. Mas, é sério. É muito suave o Ryuga. Você vai gostar. Nossa, eu peguei uma coisa muito útil também, Drank. Mas, bom, galera. É, o básico a gente já sabe agora. Não vamos ter que ficar andando por aí vagando. Tem que tomar muito cuidado. E se equipar, ficar o mais forte possível, o mais rápido que der, tá ligado? Sim. Galera, eu vou... Enfim, eu vou seguir minha... O Veneno tá aqui? O Veneno? Oxi. Olha quem tá aqui também. Olha aqui, olha aqui. Ó. O Veneno, já selecionou... Já selecionou seu plano? Antes de tudo, olha aqui. Oi. Eu tô com um problema aqui, velho. Puxei. Essa parada de reset aí, eu tô querendo saber. Onde que tá a minha câmera que eu fui resetado também, velho. Eu vou saber onde tá a sua câmera. Você é o cameraman? Eu sou o cameraman? Eu sou o cameraman, só que... Cara, como é que você é o cameraman? Você cresceu, velho. Nunca, nunca que você é o cameraman. Cara, outra coisa, Bruno. Hã? Você não era um anão, cara? Não, velho. É porque a câmera era muito pesada. Aí eu ficava mais rebaixado. Mas agora, né? É, mas aí depois do reset, a minha câmera sumiu. Calma, deixa eu ver se eu entendi. Você não é um anão. Na verdade, você só é rebaixado. Com a câmera, sim. Cara, depois que eu upar meu modo, eu posso te ajudar a achar a tua câmera, se você quiser. Então, eu queria. Porque eu já andei aqui, já andei na Katsuko, já andei na Vila Mopá, já andei em todo lugar. Eu não achei a câmera, velho. Cara, eu vou te ajudar a achar a sua câmera. Eu juro. Beleza. Se você não achar, me contata que eu vou ajudar você a achar. Obrigado, porque eu tô desesperado, cara. Não tem como trabalhar sem a câmera, velho. Bom, sabe o que eu vou fazer pra gente? O Trog sem sua visão fica meio paia pra mim. Rapaziada, eu vou sair aqui e já já eu falo com consciência. Eu também, eu vou dar uma treinada e vou fazer uma área de treinamento, beleza? Eu também, galera. Beleza. Vou ficar forte aqui e vou, pelo menos, pegar o Sharingan pra achar. Beleza. Bom, rapaziada. Eu vou ficar cavando aqui, beleza? Porque aqui vai cair muito mob e isso vai ser útil. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tô com muito medo de lutar contra os bichos. É sério, porque eu preciso de 15 de TP, mas eu tô com medo de lutar contra eles. Eu tô com muito e muito, muito medo. Bom, mas vai dar tudo certo. Tem que confiar, né, velho? Precisa confiar. Eu vou tentar derrotar Zetsu. Porque o Zetsu, eu não sei quanto eles vão me dar de TP. Porém, galera, eu não quero estar fazendo as missões agora. Eu quero fazer as missões depois que eu liberar o meu Sharingan, tá ligado? Quando eu liberar o meu Sharingan, eu quero fazer as missões. Então, vem aqui, Zetsu. Aqui você não vai arrumar nada comigo, Zetsu. Aqui você não vai arrumar nada, velho. Tá? E tomar cuidado... Ah, eu tenho que tomar cuidado pra ver se alguém da Katsu aqui vai me atacar, velho. Bom, eu achei que eu tinha escutado alguns barulhos, velho. Acho que foi coisa da minha cabeça. É, eu creio eu que foi coisa da minha cabeça, velho. Espero que ninguém da vila hoje sofra ataque, tá ligado? Todo mundo da vila ficar bem tranquilo, eu fico feliz, velho. Todo mundo da vila ficar na paz, tipo... Oxi! Então, beleza, né, galera? Nossa! Beleza, então, eu vi esse buraco aqui, galera. Vou me aproveitar dele, tá ligado? Vou me aproveitar dele. E por isso que é bom ficar fazendo esses buracos, galera. Por isso que é bom ficar fazendo esses buracos. Já tenho um buraco aqui, vou fazer um buraco na vila. Eu vou ver se eu faço, galera. Porque, mano, vai ter que ter muita rota de fuga. Muita base secreta, construções. Eu acho que eu vou ficar com essa parte. Eu vou construir, eu vou fazer várias e várias coisas. Cara, nessa área de missão... Mano, pode deixar comigo, tá ligado? Pode deixar comigo que eu vou matar no peito e vou fazer tudo, rapaziada. Vou fazer tudo, velho. Ah, ó, que interessante aqui, ó. Ó, missões... 1. Ah, beleza. Tinha tanto lugar pra você ir, você... Sério, que você ficou aqui, velho. Tinha tanto lugar. O outro é que eu só tenho 20 de vida, velho. Nossa, 20 de vida é pouco, galera. 20 de vida é pouco. Nossa, e olha o tanto de vida que ele tem. Beleza, mano. Me deu só 30, velho. Bom, eu acho que eu tenho que ficar mais assim, ó. Vamos ver agora. Missões, 2. Isso, galera. Agora deu certo. Agora deu certo. Ai, galera. Mano, eu vou quebrar aqui, galera. Não tem problema, não. Vou quebrar aqui. Pronto. Já era, rapaziada. Aqui vai ser farmar, velho. Vai ser farmar até o fim. Vai ser farmar muito. Cara, eu quero estar liberando o xaringão hoje, mano. Só o xaringão eu acho que vai estar muito safe, mano. Liberando o xaringão, galera, eu vou estar muito tranquilo, velho. Muito tranquilo. Eu vou ver se eu chamo até o veneno pra me ajudar a ocupar, tá ligado? Se eu chamar o veneno, o negócio vai ser... Nossa, o negócio vai ser muito da hora. Missões, M3. Ah, Kakashi. Cai lá, velho. Kakashi. Ah, o cameraman foi de basic. Vai, vai, Kakashi. Não, Kakashi. Pronto. Tá, aqui o Kakashi não veio. Galera, vocês viram, né? Por isso que tem que tomar cuidado. Por isso que tem que tomar cuidado. Entendeu? Eu só tenho três vidas e o Kakashi é forte. Vocês viram? Vocês viram, galera? Cara, eu não quero gastar recurso contra o Kakashi, tá ligado? Eu não quero gastar recurso contra o Kakashi. Nossa, isso que é tenso, rapaziada. Isso que é tenso. Por isso que eu queria chamar alguém pra me ajudar, galera. Veneno. Veneno, veneno, tá aí? Opa, aí, Cris. Cara, você tá com quantos de TP? Cara, eu enrolei muito no que bloco. Eu tô com 100. Eu tô com 135. Mano, a gente precisa urgentemente pegar 500 hoje. Sim. Oh, e uma coisa que eu vi, que é melhor os ETS, né, mano? Sim. Do que as missões iniciais. Sim, é o que eu tô fazendo, cara. Não tô deixando nenhum. Oxi! Caraca, o Inês já deve ter um modo. Meu Deus, top line também. Aham. Então, eles tão farmando, né? É, mano. Nossa. A gente não pode ficar pra trás, não. Não mesmo? Bom. Caraca. É, eu quero pegar pelo menos o Sharing hoje. O meu medo é os caras virem aqui hoje, tá ligado? Ah, você é o Tihra, né? É, eu escolhi o Tihra, velho, porque o Tihra, pode ficar com dois o Tihra na vila. Você é Senju, né? Ah, entendi. Aham. Bom, o seu clã é o mais forte, cara. É. O Felipe também é Senju. Também? Não, o Felipe é o Tihra. O Drunk é a Ryuga. Ah, tá. Entendi, entendi. Nossa, velho. Cara. Mas você teve sorte nessa daqui, Block? Eu acho que não, velho. Eu acho que mais ou menos, na verdade. Você acha? Como assim acha, velho? O Gara caiu na bait. Mano, a gente tá fazendo muito buraco assim, ó. E os mobs tão tudo caindo. Nossa, nice, nice, nice. O Gara caiu na bait, ó. Pode ver que eu sempre deixo a quadradinha assim, tá ligado? Ó lá, ó lá, ó. Boa, boa. Boa ideia. Ai, meu Deus. Tô pegando fogo de algum lugar, velho. Nossa. Cara, eu quero fazer uma área de treinamento aqui em Konoha pra fazer esses buracos e tipo um monte de mob cair lá, entendeu? Cara, eu acho que vai ser muito boa. Vai ser uma boa, muito, muito bom. Nossa, eu tô pegando fogo de algum lugar, velho. Principalmente pras outras mais missões, né? Sim, cara. Pras missões mais difíceis. Na área da construção, base, etc. Eu acho que eu vou fazer, tá ligado? Eu vou me encaminhar de fazer isso. Cara, você teve sorte com comida? Não, também não. Nossa, você vai ter que pegar comida da vila, velho. Tá, tá precário aqui as coisas. É, mano. Tem esse aqui, eu tô com 14 de vida, velho. 14? Mas o Zetson não dá tanto dano. Ah, mas eu tô com medo, pô. É, é, é. Eu tenho, cara. Tô com muito medo. Cara, quem tá aqui? Cara. Ah, é você. Putz, não me dá esse susto, velho. Eu, eu, eu. Calma, calma. Ó, ó o susto que você me dá, velho. Nossa, velho. Ó, só os caras ali, velho, né? Não comprando já muita coisa, velho. Nossa, mano. Caraca, velho. Nossa, o cara tá rato. Não, então, né? Nossa, velho. Ele deve tá bem, mano. Eu acho que ele teve sorte na Luke. Não é possível? Eu também acho, velho. Eu tô derrotando aqui o Haku. Boa. Tô na missão 7 já. Nice. Eu derrotei aqui o Haku. Qual é a sede? Mano, de... Ah... Ah, tem, tem, eu acho. Ah, tem, tem. Pode ver. Ah, ela fugiu, mano. Não, não foge de mim, não. Eu tô matando aqui o Zetsu, velho. Beleza, eu tô com ponto de TP. Eu tô com 300. Nossa, mano. Eu vou ser muito bom na mole. Eu tô quase chegando a 400. Nice. Eu tô lutando contra o Shikamaru, velho. Deixa eu começar aqui. Será que o Shikamaru dá bastante XP? Dá, mano. Acho que dá. Vou ser um 12. É o Sasuke. Sasuke clássico. Ah, eu também tô mandando. Você é muito bom, mano, farmar com esse modo. E o Sasuke dá muito XP? Dá. Beleza. Acho que foi 70 ou não. Nossa, ele me deu muito XP. Veneno. Nossa, modos. Cheirinho. Nice. Boa. Cara, eu tenho que ver quanto faz pra... Mano, vai ser muito, tá ligado? Nossa, é 1000 de TP, velho. 18. Você já tá na 18? 19. Eu tô na 18. Nossa, eu tô na 18. Beleza, 18. Tá. E a 20, a final. É, agora é só Zitsu, né, mano? Agora é só Zitsu. Cara, na real, acho que a gente pode fazer, tipo, as outras missões. Só não pode spamar, eu acho, velho. É. Não sei, né? Vai saber. Eu acho que pode. Porque, mano, não é possível. Os caras compuram dois modos só fazendo um modo história. Não, a conta não bate. É, não bate muito bem. Não, não bate nada. A conta não bate nada. Então. Ah, olha lá. Ó, se, mano, sei lá, ele se pegou... Meu Deus. Pegou o quê? É o terceiro do top line? Não é possível. Eu acho que pode refazer o modo história, na real. Só que tem que seguir a ordem. Oxi. Ué? Mano, os caras já estão desusando. Ah, me ferrando. Os caras já estão desusando. Me ferrando. Cadê eles? Eles estão por aí. Corre, veneno. Não, né? Deixa eu ver. Esse cara está desusando. Ah, vou vazar, vou vazar. Ah... Ué? Cair blocos? É, eu estava junto. Então. Então. Eu estava no mesmo bloco que o NPC. Caraca, agora eu não sei a corda da vila, mano. Então, agora eu só tenho duas vidas. Meu Deus, Crazy. Nossa. É, para você ver. Caraca, velho. Eu vou farmar mais, velho. Mano, você tem que farmar muito. Você perdeu o seu modo, não é? Não. Não? Ah, ele fica? Nossa, pelo menos isso, mano. Uhum. É, mas agora eu só tenho duas vidas. Caraca, velho. Nossa, velho. Cara, mas eu acho que eles refizeram o modo história. É, não é possível. Não, não é possível. Porque ele tem três modos, velho. Não é possível, mano. Ele já está de Suzano. Suzano. Ele estava com uma Geek. Tem que ter uma Geek para ter o Suzano. Você tem que ter uns três mil. Ah, não é possível. Ele está em Konoha. Ele está em Konoha? Aham. Então eu não vou voltar para a Konoha. Ele está em Konoha. Ele está em Konoha. Mano, relaxa. Mano, eu vou te vingar, mano. Confia. Ah, mano. Eu estou no shift. Confia, mano. Não dá para voltar na vila agora, senão eu vou morrer. Não, então. É. Eles estão aqui. Mano, se esconde. Você está no esconderijo? Estou. Onde você está? No esconderijo, na casa do Dunnett. Boa. Eu acho que é um bom lugar. Espero. Mano, fica aí. Não sai daí. Nossa, eu vou... Tem alguém em Konoha? Deixa eu ver. Tem, não. Só eles. Ainda bem, mano. Caraca. Caraca, velho. É intenso, mano. Mas, puta, os caras são o rei do farm, né, velho? É, mano. Deixa eu ver. Vai saber como é que os caras farmam, né, mano? Os caras são o rei do farm, velho? Não é possível, velho. Nossa senhora. Eu estou com medo de sair do shift, velho. Mano, eu vou fazer, mano. Eu vou fazer outro negócio, mano. Cara, joga para ser o último, direto. Será que eu faço outra missão, mano? Faz, faz. Não tem como. Conta não bate, velho. Eles têm três moda. Não tô, né, mano. Conta não bate. Sai um pouco do shift aqui. Então, eu acho que não tem mais ninguém em Konoha. Não tem ninguém? Não. Verifica, mano. Tô vendo isso agora. Se bem... Você tem alguma coisa no invi? Não tenho. O quê? Muita coisa, porque... Ah, porque senão, tipo... Dava pra, sei lá... É... Você tentar correr, tá ligado? Não, eu tenho até cap, tá ligado? Só que os riscos estão muito fados. É, não sai não, mano. Vai que tu vai correr o risco de outra vida, sei lá. Não, eu acho que se eu pegar o Magenk, eu saio, tá ligado? Mas, tipo... A conta não bate, velho. Eu sou o vídeo do computador agora, mano. Então, a conta não bate. Dos caras terem feito só um negócio. Então, mano... Eu falo... É só você fazer a conta. É três mil de TP. Tá ligado? Então, mano. É muito TP, velho. Sim. Três mil de TP. Caraca, sai fora. Aí, boa. Minha conta não bate nunca. Tá. Mano, ó. Eu tô com seiscentos e cinquenta... Seiscentos e cinco. Nossa, mas porque logo... Os caras viram pra cima logo de mim, velho. Que? Os caras viram pra cima logo de mim, velho. Onde que ele tá indo, cara? Tô chegando, tô chegando, gente. Eu tô ouvindo você já. Aí, boa. Gente, esse cara levou uma vida minha. É que ele tá na neve, mano. Mano, você só tem uma vida, velho. Não, eu tenho duas. Você tem duas? Duas vidas. Tá, mas de qualquer forma... Explica. Que modo inetar? Que modo inetar? Como é que te mataram? Suzano, Maguenkyo e... E espada. Que? Como que ele... Suzano? Onde que ele pegou a Suzano? Não faço ideia. O cara é o rei do farm. Não, mas onde... Onde que pega a Suzano aqui? Ah, eu estou com o Maguenkyo. Aham, eu estou com o Maguenkyo. Eu também tô pegando o Maguenkyo agora. Sim, mas aí depois... Eu já peguei meu oito trigamas e meu verbo vindo, tá ligado? Só que depois você vai ter que... Enquanto você acabou a saga, o que que você fez? Oxe, eu tô refazendo ela de novo. Ah, tá. Ah, tá. É isso. Então, ô Crazy, explica uma parada. Então, o Inet tava de Suzano e o Top Line de Maguenkyo. Os dois de Suzano e Maguenkyo. Meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Calma, calma, calma. Foge, 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 foge. Ai, mano, perdi uma. Tá, tá safe. Perdi uma. Tá tranquilo. Ai. Meu Deus, Crazy. Ele morreu. Mano, só tem eu com três vidas ainda. E o Veneno? E o Veneno, né? E o Veneno tá pra onde, mano? Ele não fala nada, não aparece? Ele tava fora da vila junto comigo. Beleza. E como é que você morreu? Eu tava junto com o Veneno e o Inet já chegou pulando em mim, tipo, me amassacrando. Caraca, velho. Tipo, nem cliquei, tá ligado? Foi dois hits. Sim, sim. Que doideira. Mas é isso, mano. É. Eu vou ter que refazer a saga, pois eu já tô quase pegando a mesma gangue aqui, ó. Bom, galera. O que eu fiquei sabendo é que a gente pode refazer a saga. Então isso daí é algo muito bom, tá ligado? Eu achava que não podia ficar refazendo a saga, mas pode sim refazer a saga. O problema de refazer a saga é o Kakashi só, tá ligado? Kakashi é um ninja muito chato, mano. Kakashi, Haku, tá ligado? Já o resto é bem só. Já no nível 3 é o Kakashi, mano. Nossa, o Kakashi é muito chato, velho. Tá. Se eu pegar... Nossa, ele dá bastante, né? Se eu vou fazer isso daqui, galera, ó. Beleza. Tá, vamos tá upando, rapaziada. Bom, eu quero tá pegando uma gangue ainda hoje, velho. Isso é louco. Eu quero tá pegando uma gangue ainda hoje, galera. Vai lá, Kakashi. Tá, o Kakashi nem hitou. Beleza. Vamos só matar esse Kakashi aqui, galera. Nossa, mano, o Kakashi vai me dar mais de 100 de TP. Certeza. Certeza que o Kakashi vai me dar mais de 100 de TP. Nossa, 40 só. O Kakashi se iludiu. Tá. Agora é o Zabuz. Não, o Zabuz eu tenho que me dar 100 de TP, velho. Beleza, galera. Tô na missão 15, cadê o Maldito? Vem. Mano, espero que não seja difícil. Nice. Missão 15 foi. Cara, vamos. Vamos tá fazendo mais. 15. Tô na 16 agora. Tô quase pegando a minha magia aqui, ô. Tá. Espero que você seja forte. Tá. Nossa, só 20. 20 de TP, galera. Meu Deus. Tá. Vamos lá. Missão 17. Tá. Se me dá 20 de TP, pelo menos eu fico com 1.000. Nice. 1.010. Dá um pouco mais. Modos. Margin que eu. Galera, eu vou tá pegando do Sasuke. Sasuke. Pronto. Tô com 40 de vida. E agora? 1.500 de TP. 1.500 de TP, galera. Beleza. 1.500 de TP, então. É. É uma parada complicada, tá ligado? Mas, né? Se esse cara conseguiu, por que eu não conseguiria, tá ligado? Por que eu não conseguiria, rapaziada? Vou tá refazendo aqui mais, mano. Você é louco. Vou fazer muito mais isso daqui, galera. Muito mais de modo história, mano. Tem nem porquê, velho. Tá maluco. Mano, dois hits no Zetsu, velho. Dois hits no Zetsu? Então, eu já tô de uma game kill do Sasuke e Suzano. Nossa, boa, mano. Boa. É, o jogo virou. Caraca, velho. Cara, no próximo vídeo eu vou ter que fazer alguma coisa pra tirar a vida de alguém. É, mano. Você vai ter que fazer alguma coisa aí, velho. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Caraca, velho. Mas, mano. O quê? Vai ser muito fácil pra gente farmar agora. Muito. Muito fácil. Eu também dou dois hits no Zetsu. Nossa senhora, né? A gente tem que fazer uma farm de Zetsu, tá ligado? Mano, eu acho que quando eu pegar o dragão, já vai ser muito apelão. É o próximo. É o próximo? Falta quanto? Ele é 2.000 de TP. E você tem quanto? Ah, eu comprei agora outro modo. Eu tenho um pouco. Ah, entendi. Ah, ele é só 2.000 de TP? É. Mas não dá pra poupar direto, né? Ah, entendi, entendi. Ele é modo extra. É modo extra? É, que tipo, você libera um modo, aí com esse modo você ganha... Cara, depois eu vou ter que fazer, sabe o quê? Tentar derrotar um Otsutsuki. Caraca, mano. Porque ele vai me dar o Karma. Nossa, verdade, né, mano? É, com o Karma a parada já é diferente. É. Eu não sei se eu libero o Susanoo 2 ou o Rinnegan Supremo. Tá ligado? Eu não sei, velho. Então, eu não sei. Você aqui não lembra qual que é mais forte? Não. O Rinnegan Supremo é mais forte. O Susanoo vai me dar mais defesa. Ah, mas eu acho que melhor o Rinnegan, né? Eu acho que eu vou do Susanoo, sendo meio sincero. Vai do Susanoo? Aham, porque ele é 2 mil o TP. O Rinnegan Supremo é 5 mil. 6 mil a real. Nossa, verdade. Então vai demorar o dobro. É, velho, mano. A gente vai ter que ficar forte, farmar mais, fazer base e se preparar, velho. Porque os caras já não estão de brincadeira. Os caras já me levou. Uma minha já foi de base. É, e pode, mano, pode anotar que isso não vai ficar barato, não. Não, lógico que não. Uma minha foi de base. Daquela forma covarde ainda. Logo o Rinne. O cara que tá... Ai, que é, que é aquilo? Blá, blá, blá. Logo o Rinne. O cara mais falso do mundo. O Rinne, né, mano? Então. Então, o cara mais falso do mundo. Ah, não vai ficar assim, não, velho. Não vai. O jeito nenhum. É, o jeito vai ser o pá. É, o cara mais falso do mundo.